Fala galera, beleza? Acabamos de receber aqui uma das botas mais aguardadas da nova coleção 2020 Barcelona Design que é a nossa bota Moktu de cano alto com composições de couro fazendo esse contraste, deixando ela com esse design muito legal esse modelo aqui em específico, colocamos aqui um solado de borracha na tonalidade marrom parte de cima do cabedal 100% couro e aqui no cano um acabamento de couro craquelê na tonalidade preto dando esse realce, deixando essa bota bem elegante para quem não conhece, as botas Moktu são caracterizadas por ter essa costura em formato de U em cima do cabedal fazendo com que as laterais do calçado tenham uma certa elevação proporcionando mais conforto durante o dia a dia, durante o caminhar temos também essa outra versão que é a nossa bota na tonalidade pinhão com solado claro e aqui no cano um couro craquelê na tonalidade creme deixando ela também com esse design moderno, uma bota muito elegante para você utilizar no dia a dia extremamente confortável para você curtir os dias mais frios com estilo colocamos elas no pé para vocês verem como é que ela fica calçada é uma bota versátil para você utilizar no dia a dia você pode ver que com o jeans na altura certa ali na linha do tornozelo ela dá um destaque ali no acabamento do cano fazendo ela de uma bota moderna e com um design diferente do que vocês estão acostumados a ver é isso aí galera para você que curtiu é só acessar o nosso site já está disponível para compra lá frete grátis para todo o Brasil e está rolando um cupom especial aí do Dia dos Namorados é só acessar lá e garantir já a sua bota MOTU Barcelona Design valeu, muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau